Vamos começar então com o Lirou Juvena, partiu o Lirou Juvena Partiu o Lirou Juvena Nossa cara, agora Juveninha, ó, né cara, quase que deu uma joelhada na cara Nossa, meu Deus do céu, agora o Lirou Pepe Lirou Pepe, meu Deus cara, é uma besta fera enjaulada esse Pepe Nossa Pepe, mas também o goleiro é uma estátua E agora é o novo Neymar, partiu Nossa, o que que é isso o novo Neymar? Nossa, meu Deus do céu, partiu o novo Neymar Aladson, meu Deus do céu cara, que máquina que é esse Aladson É o rufo rufo das bikes, não tem como Olha lá, o goleiro também, meu Deus do céu Alap, Nicolato Dois gols, Alap, campeão Três